A queda de energia atingiu cerca de 30 quadras de Nova Veneza, cidade que fica a 40 quilômetros de Goiânia e tem aproximadamente 13 mil habitantes. No momento em que estava ventando, os balões se enroscaram nos fios de um poste que fica na avenida Teotônio Alves da Silva. São balões de festa enchidos com gás hélio. Segundo os moradores, houve uma explosão que provocou a queda de energia em dezenas de casas. Além da falta de luz, moradores da região ficaram preocupados com a fiação elétrica que ficou solta. A Enel Distribuição Goiás disse que a queda de energia causada por balões de gás em Nova Veneza durou três horas. A empresa disse ainda que está investindo fortemente na rede elétrica em todo o estado de Goiás e que faz todas as manutenções necessárias também na cidade de Nova Veneza.